Hoje, 15 para as 11 da noite. Namorei, Roberto Carlos. Por que você saiu da Globo? Entrevista exclusiva com uma das atrizes mais admiradas da TV. Nem vocês, atores, sabiam quem tinha matado o Dette Reutemann? Não. Uma estrela com 16 novelas e quase 50 filmes. Caberá. Ação. Já. Gravando. Vamos. No ar. E ainda, o sucesso que toma conta do Brasil. A noite é nossa. Ao vivo. Ao vivo.